Jonas Savimbi, uma figura carismática e controversa, admirado por uns como herói e criticado por outros como um rebelde violento implacável. Foi um proeminente líder da oposição em Angola, amplamente conhecido como fundador e líder do Partido União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA. Liderou a UNITA em uma longa e amarga guerra civil contra o partido no poder, o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, que durou mais de 25 anos. Savimbi se tornou uma figura importante na luta do país pela independência do domínio colonial português nas décadas de 1960 e 1970. A 22 de fevereiro de 2002, soldados das Forças Armadas Angolanas, assistidos pela vigilância das forças israelitas, apanharam Jonas Savimbi e mataram-no na província de Moxico, no centro-leste de Angola. A morte de Savimbi marcou o fim dos 27 anos da Guerra Civil Angolana, na qual pelo menos meio milhão de pessoas morreram no conflito pelo vasto país da África Austral, rico em diamantes e petróleo. Jonas Savimbi, que tem sido descrito como um dos rebeldes mais carismáticos do continente, passou mais de 35 anos no mato, lutando primeiro pela independência de Angola e depois pelo poder pessoal. Alguns altos funcionários da administração do presidente dos Estados Unidos, Ronald Riga, o elogiaram como sendo um dos líderes carismáticos mais talentosos da história africana moderna. No entanto, algumas pessoas o viam como um fantoche do capitalismo e um joguete do governo racista do apartheid, bem como dos Estados Unidos da América. Neste episódio, olhamos para a história de Jonas Savimbi, o líder angolano da UNITA. Jonas Savimbi, filho de Helena Ambundo e Lotte Savimbi, nasceu em Munhango, Angola, a 3 de agosto de 1934. Savimbi era membro da tribo Ovimbundo, grupo étnico que corresponde cerca de um terço da população de Angola. O pai de Savimbi, Lotte, era chefe da estação ferroviária e funcionário da igreja protestante por um período. As missões católicas locais na então ocupada Angola pelos portugueses, estiveram frequentemente em conflito com Lotte Savimbi devido à eficácia do seu evangelismo. Disse que Lotte Savimbi foi tão eficaz a tal ponto que a igreja católica pediu repetidamente aos funcionários da ferrovia que enviassem Lotte para novos postos. Com a mudança da família, o jovem Jonas adquiriu as habilidades convincentes do seu pai como orador e o conhecimento detalhado sobre a ferrovia. Esse conhecimento da ferrovia serviria mais tarde a Jonas Savimbi quando, como líder guerrilheiro, organizasse ataques à linha, que era uma das ligações comerciais vitais da África Austral, transportando o cobre e outros mineiros do Zaire, Zâmbia e Zimbábue. Ao cortar a ferrovia, a UNITA efetivamente paralisou a economia de Angola, mais sobre isso depois. O jovem Savimbi frequentou escolas missionárias protestantes, onde prosperou academicamente. Ele mostrou muita determinação e inteligência em conseguir um ensino médio, que era extremamente raro para crianças negras na época. Savimbi conseguiu então uma bolsa para Lisboa, em Portugal, para estudar medicina. Durante os estudos em Portugal, Savimbi envolveu-se na política e, como a maioria dos estudantes angolanos, atraiu a atenção da polícia secreta portuguesa. A polícia secreta portuguesa chegou a deter Savimbi três vezes. Eventualmente, Jonas deixou o país secretamente com a ajuda da rede do Partido Comunista Português e foi abrigado pelo Partido Comunista Francês. Jonas Savimbi recorreu aos missionários para obter uma bolsa de estudos que lhe permitisse retomar os estudos na Suíça. No entanto, tomou a decisão de abandonar o estudo de medicina, em parte porque considerava a libertação dos angolanos de Portugal a prioridade mais importante do seu país. Assim, Jonas Savimbi transferiu-se para a Universidade de Lausanne para estudar ciências políticas e direito e se formou com sucesso em julho de 1965. No início dos anos 1960, Savimbi flertou com os vários movimentos de independência angolanos, a certa altura juntando-se ao Partido Marxista, o Movimento de Libertação Popular de Angola, MPLA. No entanto, após o incentivo de nacionalistas kenianos como Tom Boya e Jomo Kenyatta, Savimbi ingressou na União do Povo Angolano, a UPA, em 1961, onde foi nomeado secretário-geral. No ano seguinte, a UPA e o Partido Democrático Angolano formaram a Frente Nacional de Libertação de Angola, comumente conhecida como FNLA. Savimbi tornou-se o ministro das Relações Exteriores da nova organização do governo da República de Angola no exílio, antes de renunciar em 1964 por desentendimentos com o estilo de liderança do fundador Olden Roberto. Savimbi também os acusou de tribalismo e de serem agentes da CIA. Em 1965, Savimbi decidiu formar seu próprio movimento e buscar apoio para ele. Esse apoio veio da República Popular da China. Ele e alguns outros camaradas foram para a Academia Militar de Nakim, da China, onde obtiveram treinamento militar, especialmente em táticas de guerrilha. Durante sua estada na China, Savimbi conheceu Mao Zedong e outros líderes militares e políticos da Revolução Chinesa. Muitos anos depois, quando Savimbi buscou ajuda nas nações ocidentais, ele minimizou sua estada na China, bem como suas relações com o país. Ele foi citado dizendo, Comão e os comunistas aprendi como lutar e vencer uma guerrilha, mas também aprendi como não administrar uma economia ou uma nação. A riqueza de uma nação é criada pela iniciativa de indivíduos. Em 1966, Savimbi finalmente formaria sua unidade política, a UNITA. Assim, a UNITA foi formada em 13 de março de 1966, no interior de Angola, na aldeia de Mungay, no Móstico, a maior província de Angola, cobrindo cerca de 18% do território e uma área de 223.023 km². E isso ocorreu após um período de intensa mobilização política de Jonas Savimbi. A organização iniciou ações armadas contra os portugueses no terreno, em 25 de setembro de 1966. A UNITA se tornou o terceiro grande movimento político na campanha da independência de Angola, além de seus rivais FNLA e MPLA. Savimbi era um líder carismático. Ele falava sete idiomas e mobilizou muitas pessoas com seu poder de oratória. Ele afirmou que a UNITA seria multiétnica e comprometida com a unidade angolana e com a tomada de decisões por consenso baseado na tradição, em oposição ao estilo de liderança centralizado de cima para baixo do MPLA. Ele e suas forças, com bases de operação no leste e no sul do país, começaram a invadir locais importantes, como a estrada de ferro de Bengala, que era uma linha estratégica para os portugueses. No entanto, aparentemente desconhecido para outros na alta liderança da UNITA, a ambição e o cálculo de Savimbi para o futuro o levaram a um contrato secreto com os militares portugueses no início dos anos 1970. Assim, nesse sentido, a UNITA envolveu-se mais na luta contra o seu rival, o MPLA, do que num sério desafio aos soldados portugueses. Muitos anos depois, denúncias do arquivo da polícia secreta portuguesa entre Savimbi e as autoridades portuguesas foram reveladas em uma revista francesa de 1974 e causaram um sério golpe na credibilidade de Savimbi como líder nacionalista. Com o passar do tempo, o governo português se viu sitiado dentro de Angola e condenado ao ostracismo internacionalmente por seu domínio contínuo sobre a nação. Depois que a ditadura portuguesa foi derrubada por um golpe militar em 1974, Savimbi emergiu da guerra para concluir um cessar-fogo com os novos líderes portugueses. Assim, Savimbi também assinou um acordo com os outros dois partidos de libertação angolana em 1975. Estes eram conhecidos como os Acordos de Alvor, que concederam a independência de Angola de Portugal em 11 de novembro e encerraram formalmente a guerra da independência de Angola, que durou 13 anos. Savimbi assinou estes acordos juntamente com Agostinho Neto do MPLA e Olden Roberto do FNLA. Ao assinar estes acordos, havia a esperança de que os três grupos pudessem se unir e liderar seus concidadãos e uma transição pacífica para a independência. Mas isso, infelizmente, não haveria de acontecer. Angola tornou-se independente em 11 de novembro de 1975. No entanto, a rivalidade entre as principais fações insurgentes continuou e rapidamente evoluiu para a sangrenta guerra civil que durou 27 anos em Angola. Então, após a desintegração dos Acordos de Alvor, uma rápida e amarga luta pelo poder se seguiu quando o MPLA invadiu a capital, expulsou o FNLA de Luanda e se declarou o novo governo de Angola. Quando Savimbi e seu partido Unita protestaram, o MPLA convocou tropas cubanas e usou armas de fabricação soviética para manter o poder. Savimbi recuou e foi para sua base em Uambo, no Planalto Central. Então, em março de 1976, sob o ataque do governo do MPLA, Savimbi iniciou a longa marcha para o sul, espalhando o efeito heroico do líder chinês Mao Zedong. Apesar do ataque ao Unita, Savimbi não foi derrotado tão facilmente. Ele atraiu e recrutou o novo exército, apontando para seus seguidores que Angola só havia trocado o domínio dos portugueses pelo domínio da União Soviética. Essa retórica, bem como o apoio soviético ao MPLA, atraiu a atenção do governo do apartheid na África do Sul, onde o governo branco, administrado por uma minoria, temia as incursões soviéticas na África. Assim, com a ajuda de armas, soldados e treinamento sul-africanos, Savimbi conseguiu organizar uma força guerrilha poderosa e eficaz. Ele estabeleceu sua nova base em Jamba, perto da fronteira com a Namíbia, sob proteção do escudo militar sul-africano. Assim, a guerra civil angolana progrediu e várias vezes, o governo angolano, com seus reforços cubanos e maquinário de guerra soviético, tentou aniquilar o exército de Savimbi, mas como eu disse, essa não foi uma tarefa fácil. Em meados da década de 1980, as forças de Savimbi ocupavam vastas extensões de território, de onde ocupavam instalações governamentais, ferrovias e linhas de abastecimento. Em tudo isso, Savimbi se tornou uma ferramenta para os interesses dos Estados Unidos e da África do Sul, que queriam impedir o MPLA de controlar um país africano tão rico e estratégico. Um agente da CIA dos Estados Unidos, John Stockwell, estava encarregado de reunir uma oposição ao MPLA que poderia ser financiada e fornecida pela Embaixada dos Estados Unidos em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. John Stockwell ficou consternado com a incompetência da UNITA, mas, dada a fraqueza da FNLA, que já estava sendo apoiada pelos Estados Unidos, ele decidiu transformar a UNITA na alternativa anticomunista ao MPLA. Assim, em 1975, a pedido de Henry Kensinger, 24,7 milhões de dólares em assistência militar secreta foram aprovados para a UNITA. Durante a guerra, vastas porções de terra no campo foram cortadas da agricultura por campos minados. Vítimas de minas, adultos e crianças desnutridas encheram os hospitais nesses áreas. Dezenas de milhares de meninos e meninas foram sequestrados pelas tropas da UNITA e marcharam para as áreas controladas pela UNITA, no sul, ao redor da capital de Savimbi, em Jamba. É relatado que a UNITA realizou um reinado de terror que consistia em atos terríveis, como a queima pública de mulheres consideradas bruxas. Dentro da UNITA, Savimbi manteve uma regra de ferro usando seu próprio carisma óbvio e eliminando qualquer candidato à liderança e potencial. Muitos dos associados próximos de Savimbi que o desafiaram foram presos ou mortos por ordem dele. Durante a guerra, Savimbi frequentemente viajava para o exterior em busca de apoio para sua causa, e seus esforços em Washington foram particularmente compensadores. Sua inteligência e carisma o tornaram fácil de vender para o público internacional como o líder democrático que a África precisava. Com o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, prometendo reverter o comunismo globalmente, Savimbi cortejou com sucesso o aumento do apoio dos Estados Unidos por sua causa. Ele visitou os Estados Unidos em 1981 e novamente em 1986, quando foi recebido no Salão Oval pelo próprio presidente Reagan. Lá, ele recebeu o tratamento VIP do governo Reagan, pois representava a UNITA como um movimento de luta contra o comunismo. No entanto, alguns políticos influentes dos Estados Unidos se sentiram desconfortáveis apoiando Savimbi, observando que o governo apartheid sul-africano estava abastecendo a UNITA enquanto ocupava a nação vizinha da Namíbia. No entanto, a administração de Reagan deu a Savimbi mais de 15 milhões de dólares em ajuda, bem como as armas de que ele precisava para contrabalançar aeronaves e mísseis soviéticos. A Batalha de Kuitukunavaal foi o ponto de viragem nesta longa luta. Esta batalha levou a um declínio na posição e influência militar de Savimbi. Enquanto isso, o MPLA carimbou totalmente sua autoridade no país como legítimo governo de Angola. Isso também foi seguido pela retirada dos sul-africanos, que foi seguida pela independência da Namíbia em 1990. Assim, após um período de amargo conflito armado e guerra civil durante a maior parte da década de 1980, que foi aumentado pela luta da Guerra Fria, os esforços iniciais de reconciliação começaram. Em junho de 1989, na reunião de Bagulit, organizada pelo presidente Mobutu Seseco do Zair, Savimbi e José dos Santos, agora chefe do MPLA e presidente de Angola, se encontraram pela primeira vez. Eventualmente, em 31 de maio de 1991, os líderes rivais assinaram o Acordo de Paz de Picesse na frente de todas as principais organizações internacionais. Setembro de 1991, veria Jonas Savimbi retornar à Luanda, capital de Angola, para sua primeira visita após 16 anos de independência. Durante este período de paz e reconciliação, Jonas Savimbi concordou em participar das eleições que seriam supervisionadas pelas Nações Unidas em setembro de 1992. Mas, quando a UNITA perdeu e o próprio Savimbi não conseguiu ganhar a presidência, ele voltou ao mato para iniciar o ano mais destrutivo de guerra em toda a guerra civil angolana. Isso foi entre outubro de 1992 e outubro de 1993. Nesta fase da guerra, a violência se espalhou para áreas do país que antes eram intocadas. O MPLA retalhou com a morte indiscriminada de simpatizantes da UNITA e civis da etnia ovimbundo. Apoiadores do MPLA, que viviam nas regiões controladas pela UNITA no Planado Central, fugiram para as regiões costeiras, temendo represálias. As forças da UNITA e do MPLA também começaram a plantar minas em regiões rurais contestadas, causando baixas civis adicionais. Na verdade, a guerra civil angolana criou 77 mil amputados. Quando a guerra fria terminou e os Estados Unidos retiraram o apoio a Savimbi, ele equipou seu exército principalmente com o produto da venda de diamantes, até que as Nações Unidas proibiram tal comércio. Savimbi comprou acesso logístico através da Zâmbia com suas receitas de diamantes e comprou armas da Ucrânia e de outros lugares para reequipar suas forças. Esse período de luta só foi reprimido pela assinatura do Protocolo de Lusaka em 1994, que incluía um cessar-fogo, um programa de desmobilização, desarmamento e o envio de uma missão maior de manutenção da paz das Nações Unidas. Em 20 de novembro de 1994, Savimbi assinou um tratado de paz para vencerar esta segunda fase da Guerra Civil. Mas, na realidade, Savimbi nunca aceitou o acordo de Lusaka. Ele fingiu concordar com isso por necessidade. Só em 1995, Savimbi aceitou encontrar-se com o presidente José dos Santos, tendo a Assembleia Nacional criado duas vice-presidências, uma das quais foi oferecida a Savimbi. Mesmo assim, ele continua a resistir, às vezes escalando a guerra no mar. Por fim, Dos Santos e Savimbi concordaram em governo de unidade e a fusão das tropas em um exército nacional. Ele, entretanto, declinaria do seu cargo no governo da unidade e decidiu não comparecer à cerimônia de posse. A luta em grande escala recomeçou em 1998 e já em janeiro de 1999, Savimbi não deu sinais de abandonar seu exército de mato nem aceitar as mudanças que ocorreram em Angola desde as eleições de 1992. A Guerra Civil Angolana continuou até 2001, quando o governo e a Comunidade do Desenvolvimento da África Austral, SADEC, marcaram Savimbi como criminoso de guerra. A oposição de Savimbi ao governo do MPLA continuou até sua morte quando lutava uma batalha contra as forças do governo no Moscou em 22 de fevereiro de 2002, o que finalmente sinalizou o colapso da Unida e a possibilidade real de estabelecer uma paz genuína em Angola. Neste caso, soldados das Forças Armadas angolanas, auxiliados por especialistas em vigilância israelenses, localizaram Savimbi nesta província do Moscou e o mataram a tiros. Ele foi enterrado às pressas em um cemitério na cidade central de Luena. 17 anos depois, em janeiro de 2019, seus restos mortais foram exumados. Isso com a intenção de dar a ele um funeral inteiro dignos, bem como uma tentativa de curar o país. Então, Jonas Savimbi foi enterrado novamente em maio de 2019. Apesar do seu legado controverso, Jonas Savimbi continua a ser uma figura importante na história angolana. A sua vida e carreira continuam a ser objeto de muitos debates e análises. Esta foi a vida de Jonas Savimbi de Angola. Diga-nos o que pensa desse líder nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos interessantes.